Melk, eu preciso fazer uma tomografia de crânio, ou uma terceira craniana, porém eu nunca fiz esse exame antes. E agora eu tenho dúvida como é que procede, como é que funciona esse tipo de exame. Essa também é a sua dúvida, eu peço que você fique comigo até o final desse vídeo. Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Grupo Radiologia de Sucesso, Beleza Pura com vocês. Esse que vos fala é Melk Pureza e hoje nós vamos para mais um vídeo respondendo o seu comentário. Lembrando que na descrição do vídeo está o link do nosso site e esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal. Se você não sabe, nós temos um site onde nós disponibilizamos cursos de tomografia, cursos de ressonância, cursos de desidometria óssea, raio-x, posicionamento preparatório para concurso público. Está tudo aqui na descrição do vídeo. Então, sem mais enrolação, bora para o vídeo! Gente, mais uma vez, vocês que estão acompanhando nós aqui desde o começo, mais uma vez eu estou gripado. Sim, a voz está dessa forma, desse jeito. Mas, devagarinho a gente vai produzindo conteúdo para vocês aqui, tá bom? Então, vamos lá. Como funciona uma TC crâniana, uma tomografia de crânio ou uma angiografia, caso também essa seja a sua dúvida. Todo e qualquer tipo de exame por imagem, exceto o raio-x em algumas clínicas, é por agendamento. Ou seja, se na unidade onde você for fazer o exame não trabalhe com urgência e emergência, o seu exame será por agendamento. Ou seja, você precisa agendar esse exame para poder realizar. Seja esse exame particular ou seja esse exame encaminhado pelo Sistema Único de Saúde, ou seja, o SUS. Se for particular e com contraste, pode ser que você precise passar por um preparo. Vai depender da unidade onde você vai fazer esse exame. Nós já gravamos um vídeo aqui respondendo essa questão do contraste, por que algumas clínicas pedem, por que outras clínicas não pedem. Tá tudo aqui na nossa playlist. Se for particular, tendo vaga na agenda, eles podem encaixar você, podem colocar você para ser feito também no mesmo dia exames sem contraste. Urgência e emergência. No mesmo dia, tem prioridade acima da prioridade urgência e emergência, tá bom? Melk, é o seguinte. Quais são os critérios que eu preciso ter para fazer esse exame e quais são os critérios que me impedem de fazer esse exame? Quando se tratando de tomografia computadorizada, pouquíssimas coisas vão impedir você de fazer o exame. Sendo uma delas, claustrofobia e excesso de ansiedade. Tanto a claustrofobia quanto o excesso de ansiedade são empecilhos para você fazer uma tomografia. Por que, gente? Porque tanto a fobia quanto o excesso de ansiedade vai fazer com que o paciente venha se mexer. Quem tem muita ansiedade não consegue ficar parado. E quem tem claustrofobia não consegue ficar numa sala pequena. Apesar que o tomógrafo é como se fosse tipo uma rosca, tipo um pneu. É bem estreito, tem um buraquinho no meio e é onde a mesa entra e sai. É bem tranquilo. Então, suponhamos que você agendou o seu exame e hoje é o dia. Você precisa chegar 30 minutos antes da hora marcada. Ou seja, se o seu exame é 7 e meia, você precisa chegar 7 horas. Beleza. Vai passar na recepção novamente, vai pegar ficha novamente para poder entrar na sala. Na sala de preparo, ou seja, na sala de espera, você vai preencher uma anamnese, ou seja, um questionário, onde vai perguntar o motivo que você está fazendo esse exame. Se você teve queda, se você teve fratura, se você já passou por procedimento cirúrgico, tudo da área a ser estudada. Ah, tive queda, bati o pé. Não é do pé que você está fazendo exame. O exame é da cabeça. Então, tudo que tiver no questionário são perguntas relacionadas à área de estudo, que é o crânio. Crânio. Fez tudo isso, provavelmente você precisará trocar de roupa ou não precisará trocar de roupa. Como eu falei, depende da unidade que você vai fazer esse exame. Pessoas que têm aparelho odontológico, pessoas que têm prótese dentária, pessoas que têm implante fixo, pessoas que têm canagem, não será um empecilho para se fazer tomografia. Porém, quem tem prótese dentária removível precisará tirar ela. Aparelho ortodôntico tem como se fazer, sim, tomografia de crânio. Já tomografia de face precisará remover o aparelho. Implante fixo não tem como remover, canal também não tem como tirar, então faz-se normalmente. Quanto tempo é o que demora esse tipo de exame? O exame de tomografia de crânio será um dos exames mais rápidos a ser feito. Tanto na área do scan, ou topograma, como você deve conhecer, quanto na área de finalização. Se eu puder colocar um tempo aqui, dura no máximo 10 minutos. Isso se você colaborar, porque se você se mexer, o exame precisará ser repetido. E o máximo que se repete uma tomografia são 3 vezes. Então, se você se mexeu na primeira, se mexeu na segunda e se mexeu na terceira, infelizmente, vai se escolher o melhor exame, a melhor imagem borrada, porque quando você se mexe, a imagem fica borrada, e será mandado para o médico tentar laudar. Caso o médico não consiga laudar devido ao movimento, devido ao artefato, você precisará retornar à unidade, retornar à clínica para refazer esse exame. Como eu falei ainda há pouco, o exame de tomografia computadorizada vai demorar no máximo 10 minutos. Você vai deitar numa mesa e essa mesa vai levantar, você vai entrar no scan e vai sair do scan. Vai entrar mais uma vez no scan e vai sair. E acabou o seu exame. Posso dirigir normalmente após uma tomografia computadorizada sem contrato? Se você está apto para dirigir, sim, você pode dirigir normalmente. Após uma tomografia computadorizada sem contrato, tem efeito colateral? Não, não tem efeito colateral, como eu falei. Gente, vai ter muitas pessoas que podem até me criticar, mas a dose que é usada no exame de tomografia, qualquer outro exame, vão ser doses controladas. Diferente dos primórdios dos exames de imagem, que as doses de radiação eram muitíssimo altas, agora atualmente as doses são baixas, são doses controladas. Tá, meu, que entendi tudo isso. Beleza, mas eu quero saber agora até quantos acompanhantes podem ficar dentro da sala. Como eu falei, vai depender da unidade, mas na maioria das vezes, só apenas um acompanhante pode ficar dentro da sala, durante a execução do exame. É dessa forma que vai funcionar uma tomografia de crânio sem contrato. E se a tomografia, meu, que for com contrato? Se a tomografia for com contrato, dependendo da unidade que você vai fazer, você pode passar para um preparo ou não passar, como eu não falei. Você vai precisar levar um acompanhante, porque você pode desenvolver quadro alérgico, mesmo você não sabendo, você pode desenvolver. Mas caso você desenvolva, fique ciente que na unidade onde você for fazer esse exame, eles vão ter o antialérgico que vão lhe dar logo após o exame. E quando for com contrato, é importante que você leve um acompanhante. Por que, meu, que eu não vou conseguir dirigir? Não, você pode conseguir dirigir normalmente, porém é importante que você leve um acompanhante. A diferença da tomografia com contrato para a tomografia sem contrato é que, ao invés de você entrar logo na sala, você vai para a sala de enfermagem, porque na sala de enfermagem será feita a pulsão em você, porque na tomografia de crânio com contrato faz-se uma sequência pré e uma sequência após. Aí você me pergunta, mas o que é uma sequência pré e o que é uma sequência após? Uma sequência pré é uma sequência onde vai fazer o scan sem contrato, e uma sequência após é quando o scan já é feito com contrato. E depois acaba o exame. Então, sim, uma tomografia de crânio sem contrato é simples, e uma tomografia de crânio com contrato também é simples. Ou seja, não tem porquê ter medo, mas se você for muito ansioso ou muito ansiosa, se você tiver claustrofobia, é importante que você informe ao técnico e ao tecnólogo para você poder olhar a sala antes de fazer o exame, para ver se você vai conseguir realizar esse tipo de procedimento. Então, eu espero ter conseguido responder a sua dúvida relacionada a esse tipo de exame. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe aqui no comentário que nós vamos elaborar um vídeo para estar respondendo, para estar tirando essa sua dúvida. Lembrando que se você chegou ao final desse vídeo e não se inscreveu, eu peço que você se inscreva, curta, compartilhe, e não esquece de se inscrever. Eu peço também que você me siga no Instagram, Melco Pureza e Radiologia de Sucesso. Então é isso, pessoal. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho